Ela só tem 15 anos e só gosta dos envolvidos Dá maconha pra essa mina, que ela tá sem compromisso Adolescente, ela é muito sapeca, a família dela adora O bagulho tá na via sacanagem toda hora A mãe dela avisou, mas ela não quer escutar Vai com a bunda, vai te machucar 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 Dá uma maconha passar sem vergonha pra toda semana ela poder sentar Vai com a bunda, vai te machucar Vai com a bunda, vai te machucar Vai com a bunda, vai Vai com a bunda, vai Vai com a bunda, vai te machucar Vem sem mimimi, que o bonde quer causar Se entra na base, buzeta vai ter que dar Com a txereca em brasa, a dona ela fode, cheia de tesão A novinha aqui do pole vai com a buzeta no chão Os menores aqui do pole que só fumando o balão Chama essa mina de filha da puta Pra tu ver se ela não tá com tesão Chama essa mina de filha da puta Pra tu ver se ela não tá com tesão Pó toque, pó toque, pó toque, pó toque no bucetão Pó toque, pó toque, pó toque no bucetão Caralho, ela tá com tesão Caralho, ela tá com tesão Pó toque, pó toque, pó toque, pó toque no bucetão Pó toque, pó toque, pó toque no bucetão Foi lançado um desafio pra mulher ficar de 4 Com baseado de 20 na mão, ela joga, você dá pra cima e pra baixo Com baseado de 20 na mão, ela joga, você dá pra cima e pra baixo Caralho, vai piranha Caralho, vai piranha Caralho, vai piranha Caralho, vai piranha Que os amigos te largam o aço Com baseado de 20 na mão, ela joga, você dá pra cima e pra baixo Com baseado de 20, na mão bola joga, você dá pra cima e pra baixo E não vinha safada, hoje um ponte de engravida Quando anda poste nele, ela só quer curtir a vida Ela faz paciente na pica, paciente na pica, paciente na pica Ela faz paciente na pica, paciente na pica Ela faz paciente na pica, paciente na pica, paciente na pica Ela faz paciente na pica, paciente na pica, paciente na pica dentro do baile lovinha se amarra fica doitona só com a edpu dá uma maconha passar sem vergonha pra todos os amigos de taco peru tica tica bou Trava você de cima do peru Ticó, ticó, ticabum Trava você de... Joga! Ticó, ticó, ticabum Trava você de cima do peru Ticó, ticó, ticabum Trava você de cima do peru E aí DJ Rafa Mix E agora o poema O dia é claro A noite é escura E aí DJ Rafa Mix Mais uma pedrada em filha da puta E aí Dadinho MK As minas choram querendo piroca, caralho